Bom dia pessoal, domingo por aqui e eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal volta de férias e a gente ainda tá entrando na rotina e hoje eu vou mostrar o meu domingo pra vocês, eu vou na casa da minha mãe que é uma coisa que a gente normalmente faz aos domingos a gente tem muito esse costume aqui em casa, já é uma rotina, todo domingo a gente almoça na casa da minha mãe e vocês sempre me pedem muito pra eu levar vocês na casa da minha mãe que vocês querem conhecer e embora eu já tenha mostrado várias e várias vezes a casa da minha mãe aqui no canal vocês tem essa curiosidade porque tem sempre gente nova chegando, inclusive se você é novo, já aproveita e se inscreve e também já deixa muito like nesse vídeo, mesmo que você não seja novo, tá? Então já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve, deixa seu comentário aqui embaixo que é assim que o YouTube entende que você tá gostando do meu conteúdo, beleza? E agora já tomamos café e temos o quê? Uma loucinha pra lavar, né? Porque loucinha é coisa básica, a gente tem todo dia, afinal a gente come todo dia, suja todo dia então temos que lavar louça e no restante a casa tem que tá assim, organizadinha E aí gente, vou confessar pra vocês que eu tô sofrendo com o meu pinheiro que essa semana eu tenho que desmontar quem mais é assim? Tô sofrendo com o meu pinheiro porque ele é tão lindo, tão maravilhoso mas infelizmente tem que desmontar, mas eu juro que eu sou o tipo de pessoa que eu deixaria o pinheiro até o Natal do ano que vem, sabe? Primeiro pra não ter o trabalho de desmontar segundo pra não ter o trabalho de montar e terceiro porque eu acho lindo E agora, vou pôr essa loucinha pra lavar E agora, vou pôr essa loucinha pra não ter o trabalho de desmontar Lança lavada e vou pra casa da mãe assim, gente, ó Shortinho, chinelo, blusinha Meu look de domingo assim, super básico de ficar em casa, né? Mas eu amo ficar assim E agora, já quase meio dia e partiu Vamos pra casa da minha mãe Hello família, digam oi 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 família Oi família Esse vlog não é o mesmo sem vocês Agora vocês tem que aparecer em todos os vídeos, em todos os vlogs Digam oi Vai ter cachê? Vai ter cachê Vamos pagar a presença VIP nos vídeos? Com certeza Estamos indo pra casa da mãe, pra casa da sogra E aí amor, como é a experiência de ir pra casa da sua sogra todos os domingos? Ó, tu não fala, hein? Tu não fala porque eu fiquei com a minha sogra acho que 10 dias Na praia junto e eu nem reclamei Mas eu não tenho problema com a tua sogra Não tenho só com a minha Tu não tem problema com a minha sogra? Não, por exemplo, eu não tenho problema com a sogra A tua Meu, eu amo como se fosse minha mãe Entendi, entendi Então, né? Tem que amar a tua sogra assim também Porque eu também, no teu caso A tua sogra eu também amo como se fosse minha mãe Adoro Ah, eu não tenho a mesma opinião Não, gente Minha sogra também Amorzinho Amo como se fosse minha mãe Todas elas Meu marido também, né amor? Minha sogra eu acho que é uma joia Uma joia? É, já comprei até caixinha pra guardar ela Que caixinha, amor? Caixão, né amor? Ai amor, que pecado Que horror Ui Mentira, gente É só brincadeira Ele é brincalhão mesmo, tá? Às vezes tu fala essas coisas As pessoas vão achar que tu é assim mesmo Mas não, gente Ele é brincalhão E tu, Sophie? Fale sobre sua experiência de vida Conte mais para o pessoal A Sophie dá um pouco chateada Porque ela queria ter ficado brincando em casa Porque a gente voltou da praia sexta-feira E os amigos do condomínio ali Voltaram da praia ontem Então ainda não deu tempo de brincar o suficiente Entendeu? É, uma tarde inteira ontem não deu Não deu Uma tarde inteira ontem E vocês gostaram do meu cabelo assim Mais rebelde, mais praiano? Eu curti Ontem eu fiz um babyliss assim Super rapidão Um dia eu vou mostrar aqui pra vocês Vou mostrar como eu faço Gente, cinco minutos Super fácil Super rápido Porque o meu cabelo é curto, né? Obviamente Enfim, chega de papiagem Eu já falei muito Daqui a pouco eu chego na casa da minha mãe Chegamos em casa de mami Deixa eu mostrar pra vocês Que ainda tem decoração de Natal aqui Então eu vou aproveitar pra mostrar a decoração dela Que eu acho que eu ainda não mostrei aqui no canal A minha mãe, ela transforma a casa toda também Sabe? Tipo, ela não só a árvore Mas ela coloca coisa de Natal no ambiente todo Então tem guirlanda na porta Daí logo que entra tem mais decoração Aí aqui é o home dela O home da TV E é cheio de coisa de Natal Vocês estão vendo? Ela muda toda a decoração pra coisas de Natal Fica muito fofo Ali, ó Temos um espelhão logo que a gente entra Eu estou lá Ali tem uns bonequinhos E aqui, gente Era o meu antigo quarto Eu já mostro pra vocês E daí aqui, ó Tem várias almofadas e coisas de Natal Ali também tem pendurado coisinhas de Natal Olha que fofo E aqui Temos a árvore Olha que linda a árvore Tem várias coisinhas, ó Tem o passarinho igual o meu Tem várias florzinhas Tem uma coruja Temos coruja nessa árvore Fica linda a árvore dela também Todo ano eles fazem Colocam coisinhas novas Ali temos mami poderosa Diga oi, mami Oi, mami Diz oi, Sofie Oi Sofie tá brava ainda E aqui, ó Era o meu antigo quarto Que agora não é mais Agora virou um quartinho de bagunça, né? Mas esse era o meu antigo quarto Olha essa parede, gente Meu Deus, como é que Mostra essa boneca Como que eu dormi aqui dentro? E eu tinha uma boneca pendurada lá em cima Ai, mas ela é linda Ela é fofa Tinha uma amiga que morria de medo dela Ela falava Os amigos do Gaia também tem medo Eles falavam Como é que tu não tem medo dessa boneca? Eu achava fofa E ó a parede E esse aqui era o meu quarto Só que já mudou muito, né? Desde a época que eu morava aqui Não é mais o mesmo quarto Agora só virou um quartinho de Depósito de coisas mesmo E aqui, ó Saindo desse meu antigo quarto A gente vem pra sala E daí aqui, ó É a cozinha com a sala de jantar Olha que linda essas cadeiras da mãe Eu acho maravilhoso Essas cadeiras aqui Eu acho linda Eu que ajudei a escolher, né mãe? Sim As cadeiras, a mesa A mesa dela também é muito linda Olha só Olha que linda a mesa dela Bem no estilo da minha também E a cozinha da mãe é preta Ó Eu que ajudei também no projeto Eu que ajudei a fazer as coisas E é isso, gente Mataram a curiosidade de casa de mami Que todo mundo me pergunta Todo mundo quer ver sua casa Se eu soubesse que ia filmar Tinha ajeitado a casa Não tava essa bagunça, né? Não, aqui é vida real Reality show, entendeu? Vem aqui, Sofia Que eu quero mostrar teu look Olha aqui pro pessoal Deixa eu te mostrar Look at the party Look at the party Meu Deus Que arraso Olha essa menina Olha ela Sofina Passarela Dá uma voltinha Olha que coisa mais linda Olha esse laço Que coisa mais maravilhosa Manda um beijo para o pessoal Tô sofrendo bullying Cara, eles colocaram na mesa No almoço Só pra eu sofrer bullying Olha lá Canta mãe Todo mundo me zoando, cara Meu Deus Ela faz umas paradas Meu Deus Bom gente, ano novo Novas resoluções Novos projetos Novas promessas Novas metas E se você não viu O meu vídeo de metas ainda De 2019 Vai e clica aqui Vai lá assistir Porque o vídeo tá lindo Tá maravilhoso Foi o último vídeo do vlog Mas muita gente não viu Então vai lá assistir Porque o vídeo tá muito legal E eu falei um pouquinho Das minhas metas De 2019 E como sempre, né Quando chega um novo ano A gente fecha um ciclo Inicia outro E a gente faz promessas E eu prometi Que esse ano Eu quero fazer exercício Pelo menos Três vezes na semana Essa é a minha meta E se eu tô conseguindo Bom, desde que eu entrei De férias E que em dezembro Eu comecei a fazer mais exercícios E eu me senti muito bem com isso Eu tô amando E sim Tô conseguindo Por enquanto Vamos ver agora Que começa a rotina de gravação E edição Enfim, aquela coisa toda E a sua fita de férias Então dificulta um pouquinho o caminho Mas agora Eu vou correr Barra caminhar Com a minha mãe No batalhão Que tem aqui em Joinville E a gente vai fazer um exercício Pra já começar a semana Com tudo, né Começar a semana super bem E eu tô com um lookinho, ó Blusinha preta Calça preta E eu vou usar um tênis Que eu achei A coisa mais fofa desse mundo Eu amo ele É esse tênis aqui, ó Da New Balance Ele é rosinha Ele é muito fofo E é ele que eu vou usar agora Bora, gente Bora começar essa semana Super fitness Tá com o meu bracinho ali, né, gente Coitadinho Bracinho de polentena nele Meio gordinho Enfim, gente É isso Vamos lá Vamos fazer um exercício Pra já começar a semana Com tudo Fala, galera Beleza? É... Papai corre aqui na área Não, calma Você não entrou no blog errado Esse continua sendo o blog da Jenny Mas ela pediu pra eu fazer Um prato hoje Eu vou fazer pra vocês Porque ela não tá Ela saiu Então, ó Acabou de chegar Então eu vou começar a fazer pra vocês O guacamole Tem um monte de receitas na internet Que vocês podem fazer Mas essa é a que a gente mais fez aqui em casa Oi, amor Chegou? Estou atrapalhando as gravaciones Comecei agora que tu pediu Oi? Então tá Vou começar agora com os ingredientes Pra nós fazer o guacamole É isso aí? Dois avocados Ou mini abacate Ou qualquer coisa Também serve Dá pra fazer com abacate normal Mas aqui a gente faz com dois avocados Um tomate Médio Uma cebola Um limão E sal a gosto Então vamos começar a cortar E a fazer os ingredientes Vai que eu tô com fome E a fazer os ingredientes Muito bom Bom galera Agora a gente vai jantar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like no vídeo aí Se não gostou Deixa o one like Também serve No canal Eu escuto meu marido, cara Não? Não serve isso? Não Ah, dá nada Então tá bom Mas se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Porque é importante Aciona a sinetinha Que é pra poder receber as novidades É isso aí Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau